Trago duas indicações, uma em conjunto com o vereador Carlos Eduardo Zanquete a pedido de um nosso amigo em comum, munícipe nosso de Alto Garças e também servidor público da parte do esporte. Ele é técnico esportivo e essa em parceria com o doutor Carlos é que o nosso secretário de esporte junto com o secretário de administração e nossos gestores venham aí trazer de alguma forma uma atenção voltada aos atletas, eles merecem aí uma ajuda financeira ao qual a gente sabe que nosso município ainda não tem uma lei que poderia estar favorecendo a eles. Não só os nossos empresários contribuir, mas sim a nossa gestão poder contribuir de alguma forma ao incentivo dos nossos atletas desde criança até adultos. Então essa seria a nossa ideia e a gente pede aí que nossa gestão dá atenção nesse momento. Também tem outra indicação no momento agora para o nosso gestor e nossa secretária de infraestrutura e obras, Angelita, para que ela venha colaborar, eles venham colaborar com a atualização dos postes de energia que se encontram perto do totem na saída do nosso município para Rondonópolis. Naquela região ainda a energia é bem vaga e temos alguns postes que há anos estão lá, que são de madeiras, não são os postes de concreto ideais. Então vem aí nessa solicitação, nesse pedido, para que dê atenção no momento que eu acho que vai favorecer tanto a segurança daquelas pessoas que estão na região quanto levar também mais energia e iluminação para aquela etapa do totem e até mesmo para a parte das pessoas que estão ali para fazer uma caminhada. Enfim, aproveitando a oportunidade, amanhã nós temos ainda o ônibus Lilás, que é a respeito das políticas públicas das mulheres contra a violência da mulher. Então peço aí a todas as mulheres que façam a ida até a Praça Central, amanhã será na Praça Central, um dia muito produtivo, onde que vai ter atendimento para preventivos, aferições de pressão, para a gente diagnosticar algo. Então vai ter uma parceria boa, onde que vai poder estar atendendo as mulheres, não só em relação aos procedimentos com violências, mas também em relação à saúde.